Oi pessoal, tudo bom? Vamos falar de Organização Baby, vamos falar desse momento tão gostoso, né? Que é dar vida a um sonho, a uma vida que tá chegando. Eu sei que a gente tá num momento de uma pandemia, mas essa vai passar. A gente tem que pensar que é uma vida chegando, isso é maravilhoso. Eu amo fazer Organização Baby, eu me encanto, é um encantamento mesmo. E eu vou dar algumas dicas importantes pras futuras mamães, pras mães de primeira viagem, as de segunda e de terceira, os meus já estão grandes, mas eu consegui aqui algumas coisas pra gente poder compartilhar algumas dicas bacanas com vocês, tá bom? Bom, primeira coisa, a gente vai usar muito a cômoda, tá? De zero a três meses praticamente, praticamente, tudo vai estar na cômoda, até uns seis meses, assim, também você vai usar muito a cômoda. O armário, você vai usar mais pra aquelas roupinhas penduradas, que é de fazer até uma graça, sapatinhos, que você não vai usar tanto no começo, tá? Pelo menos assim, até três meses é muito pouco. Rouparia, que você pode deixar no quarto, né, do bebê, que é importante deixar no quarto do bebê pra... pro fácil manuseio, pro rápido manuseio. E nas gavetas, você pode estar acomodando, por exemplo, as roupas de seis meses em diante, que você não precisa lavar de início, né? Eu recomendo que lave de zero até três meses, porque depois, no decorrer, você vai lavando os pontos, senão fica uma demanda muito grande, tá? E você não vai usar agora, então, de repente, você vai esperar muito, muito tempo e depois você vai ter que relavar. Então, é melhor lavar de zero a três. A questão dos tamanhos também é assim, tem RN, né, que, por exemplo, no meu caso, o RN já nem coube na maternidade, já me chamaram na maternidade e falaram, ó, o RN não entra, meu filho nasceu muito, muito grande. Minha filha usou só um pouquinho, tá? Então, é um número que, assim, vai embora muito rápido, então, não invista muito em RN, tá? Depois tem o de zero a três, três, três a seis, seis e por aí vai. Aí, as pessoas fazem aquele ponto de interrogação, mas, tipo, de zero a três é o quê? Guardo aonde? Três ou zero? Eu sou da seguinte opinião, é mais fácil você guardar o número menor, do número menor, por exemplo, de zero a três é zero do que três, porque, às vezes, quando chegar no três, já não serve mais. Nessa fase, perde muita roupa, muita, muita mesmo. Então, assim, cuidado com enxovais muito, muito grandes. Eu sei que a gente vai pra fora, pelo menos a gente ia pra fora, quando o dólar tava batido, né? Mas pra quem foi, eu sei que, assim, às vezes perde muito e a gente ganha também algumas coisas. Então, né? A partir dos seis, ok, mas até os três é bom ir com calma, porque, assim, também a gente tem que pensar no conforto do bebê e o que mais vai usar são os calçudos, os bores, macacãozinho de malha, até pra ficar em casa. Tem que ser coisa mais gostosa, mais prática, né? E de mais conforto pro bebê. E aí, eu sempre guardo, então, os números, por exemplo, de zero a três no zero, de três a seis no três, porque aí você sabe que aquilo, mesmo que esteja grande, as confecções variam muito de medidas. Às vezes, você vai pegar um bore seis, que ele tá menor que um bore três. Então, é mais fácil você guardar no menor pra não ter risco de você perder, tá bom? Essa é uma dica importante. Como eu não tenho bebê, eu fui pegar emprestado algumas coisas, que até estão com etiquetinha, mas tá valendo pra eu poder compartilhar com vocês. E assim, uma dica bem importante, macacõezinhos e bores, tá? Sempre deixa o botão da perninha aberta, não fecha, porque isso na hora da troca facilita muito, tá? Você ganha muito tempo, porque assim, pensa num bebê bem pequenininho, agora a gente tá no frio, no inverno, então, essa troca tem que ser muito rápida, então, você não vai ficar perdendo tempo com o botão que engancha, enfim, aquela coisa, é mais fácil guardar, dobrar já eles com o botãozinho aberto. Não precisa ficar fechando o botão na hora de lá vai passar. Então, algumas dobras, tá? De macacão, de bore, de calçudo, de conjunto. Eu uso esse gabarito, que é o menorzinho, centralizo aqui no meio, no caso aqui é o macacão, dobro, tiro meu gabarito, venho com a perninha até aqui, dobro mais uma vez ao meio e vou encaixando eles, assim, de pezinho na gaveta, tá? Eu não recomendo muito, nesse caso, a colmeia pela quantidade, eu acho que você vai gastar muita colmeia, eu prefiro usar as colmeias mais pra pelinho de boca, pra meinha, babador, tá? Acho que nesse caso não precisa, mas se você quiser, também é uma excelente solução. Vamos para os bores, tem muita gente que separa o bore de cor dos estampados, liso do estampado, é importante separar manga longa, manga curta, tá? E ó, o botãozinho sempre aberto. E aí, eu centralizo também, dobro. Aí, aqui eu posso fazer o seguinte, posso vir uma vez e outra, ele fica um pouco maiorzinho, ou posso vir até o final e dobrar mais uma vez pras gavetas que não tem aquela profundidade tão grande, tá? E aí, você também vai fazer no degrauzinho, porque essa própria dobra vai dando sustento um no outro pra ficar assim, de pezinho, fica muito mais fácil de você conseguir visualizar tudo. Os calçudos. Tem calçudo que tem detalhe no bumbum, que é a coisa mais fofa do mundo, tá? Então, aí, o que você pode fazer? Colocar o detalhe pra baixo e fazer a dobra do outro lado. Então, dobrei aqui uma vez, dobrei aqui outra, venho com a perninha uma vez aqui, e aqui, e vou colocando ele de pé, e aí, você consegue visualizar o detalhe. Se não, a gente pode envelopar, se eles forem todos lisinhos. Aí, você, no caso, vem aqui, né? E aí, você vai colocar toda essa parte dentro dessa abertura, que é a tal da dobra envelope, ó. E aí, você vai colocando ele de pezinho, tá? Aí, tem os conjuntinhos. Nesse caso, ó, você tem um bode, com calçudo, com a luvinha e com a toquinha. Eu vou usar a própria toca como organizador. Isso é muito legal, tá? Eu faço isso com o macacão também. Sabe aqueles macacões que tem a orelhinha? Depois, eu vou pôr uma foto aqui pra vocês verem. Fica muito fofo. E aí, você também consegue identificar rápido, tá? Então, ó, eu começo a dobra pelo bode, aí, coloco o meu calçudo dentro. A luvinha também coloco aqui. Dobro uma vez, dobro outra. E tudo isso vai aqui dentro da minha toquinha, bonitinho. E aí, eu coloco na cômoda, na gaveta. Bom, isso é muito legal, ganha um super espaço e aí, todo conjuntinho tá aqui dentro, não tem risco de misturar. Bom, pra quem não conhece, como eu mencionei, essas são as colmeias, tá? Que eu gosto bastante de organizar fraldinha, de ombro, de boca, meinha, babador, tá? Até os bores, se for uma quantidade ok, que você acha que dá pra colocar. Essa daqui, no caso, é de 10 centímetros pro baby. Eu acho que ela é uma largura bem legal. E aí, importante, não esqueçam, quem tiver mocinhos, além do paninho de boca, você tem que ter um paninho do xixi. No caso, não é esse, mas é bem parecido. Porque, menino, na hora que você abre a fralda, vem o chuveirinho, tá? Então, pra gente não se molhar, imagina de noite, ter que acordar. Já muda todo o nosso ritmo de mãe. Imagina a gente ainda ganhar uma chuveirada. Então, usa, isso é importante, tá? Um 6, assim, pra na hora, abrir a fralda, coloca, tampa o pipiu, e aí não leva a chuveirada. Cabides, né, é uma escolha sua. Tem gente que faz combinar tudo com a decoração do quarto, eu acho isso muito legal. O de veludo, né, por exemplo. Só toma cuidado com as cores, porque, às vezes, você vai pegar uma cor muito específica, tipo, um azul muito específico, um rosa muito específico, roxo, enfim, que depois você não consegue mais encontrar pra repor. Aí, você tem que colocar uma outra cor, enfim. Então, é legal, assim, por exemplo, eu acho que o bege é muito neutro, e você consegue encontrar com mais facilidade. Eu gosto também dos de plástico branco, eu gosto também do transparente. O transparente é muito fácil de encontrar, eu acho que combina com tudo e vai super bem. Outra coisa é, pela demanda de tamanhos que a gente tem no Baby, é legal você usar os separadores de varão, que você encaixa no varão. Tem N modelos, né, tem mais redondo, enfim. Tem uns que já vem pronto, até com os tamanhos certinhos, porque você tem toda aquela gama, 3 a 6, de 6 a 12, de 6 a 9. Então, com isso, você consegue aproveitar o varão e ir categorizando de uma forma muito mais fácil pra você encontrar tudo rapidinho. No começo, nossa vida, assim, é muito corrida por essa coisa, assim, parece que você vai se trocar, tem que estar de mamã. Aí, você vai tomar banho, tem que estar de mamã. Aí, você vai descer, tem que estar de mamã. Então, não dá tempo. Então, assim, só toma cuidado. Se você puder contar com a mãe, com a sogra, eu sei que a gente tá num momento aí de pandemia, mas isso vai passar, né? Então, assim, pra efetuar a troca do que você não quer, pra não perder o tempo da troca, tá? Isso é muito importante. E aí, tem roupas que realmente você vai guardar, né? E, às vezes, você não vai ter tanto espaço nas gavetas. Então, assim, eu gosto bastante desses organizadores. Eu vou estar marcando, tá? Esses são da Dorinha Organizadores, que eles são de TNT, então, tá tudo respirando. E tem a transparência que você consegue visualizar. E aí, a gente vai categorizando por tamanho. Então, ah, isso é um organizador de seis, esse é um organizador de nove. E depois, você só vai pegando, vai lavando e vai colocando na gaveta. Porque a cômoda e as gavetas, elas têm uma rotatividade bem grande, tá? No começo. Como eu falei, eles perdem muita roupinha. Então, é legal você ir colocando nos organizadores, já separar e não colocar tudo junto, porque isso, com o tempo, né, vai facilitando muito a sua vida. Uma coisa que eu também acho importante falar é que, assim, no começo, a pele do bebê, ela é muito fininha. Então, a gente vai precisar usar, além da toalha, a toalha e a fralda. Que nada mais é do que a mesma fraldinha que você coloca no ombro, é do mesmo tecidinho. Então, ela é bem molinha, porque você coloca, você envolve o bebê com isso, pra depois colocar a toalha também, né? Então, quando você for fazer a dobra de rouparia do bebê, já coloca a sua toalha e a fralda dentro da toalha. Isso aprendi com a enfermeira do meu filho. Foi maravilhoso. Em vez de você, tira o bebê da banheira, taca ele no colo, pega a toalha e a fralda, e depois pega a toalha... Não dá tempo. Tem que ser tudo muito rápido e muito prático. Então, quando você já for dobrar, já faz a dobra das duas juntas, porque aí, na hora de abrir, já tá tudo junto, já envolve o bebê, faz aquele pacotinho gostoso, e ganha tempo. Para os bebês, a rotuladora é essencial, né? Etiquetar a cômoda é essencial, porque tem muitos assuntos, né? Então, você tem body, body longo, body estampado, conjuntinho, macacão mais leve, macacão mais grossinho, calçudo. Então, assim, ajuda muito, tá? Não precisa entrar também naqueles detalhes, é pra facilitar, é um identificador. Ainda mais se você estiver fazendo sozinha, e você vai ter a ajuda de uma enfermeira, de uma babá, pra que ela se localize também, e consiga manter as coisas no lugar certinho, tá bom? Doericultura. Que nome é esse? São todos aqueles produtos que a gente vai usar com o bebê. As vitaminas, os cremes de assadura, termômetro, aspirador nasal, escovinha, cotonete, algodão, o álcool, né? Pra fazer a higienização do umbiguinho no começo. Então, assim, eu recomendo muito. Sempre a primeira gaveta da cômoda, é legal, que são as mais... Com pouca altura mesmo, pra você colocar as coisinhas de poericultura. Óbvio que, às vezes, você vai tendo um trocador também, pra ganhar agilidade, a garrafa térmica com água. Eu prefiro, em casa, se você tá em casa, eu prefiro muito mais a água com algodão, a água morninha com algodão, do que o lenço umedecido, tá? Eu gosto do lenço mais... Quer dizer, eu gostava mais do lenço quando eu saía, que aí não tinha como ficar carregando água. Mas, em casa, eu preferia a água, que eu acho mais natural, mais rápido, mais gostoso. Tava ali à mão, com a garrafinha térmica, tudo certo. As coisas que você for usar o tempo todo na troca, você deixa em cima do... Da cômoda, do lado do trocador. Não esquece do forro do trocador, tá? Isso é importante. Mesmo que ele tenha... Ele seja plastificado. É legal você ter... Na minha época, a gente chamava de coelho, né? Acredito que o nome continua, mas tem gente que, às vezes, fala forro de trocador, enfim. Eu acho importante, tá? Porque suja, às vezes, se escapa um pouquinho de xixi, de cocô da fralda, enfim, o creme, o próprio creme de assadura. Então, isso é legal de você ter numa quantidade, tá? Pra ir trocando toda vez. E aí, nessa primeira gaveta que eu mencionei, eu adoro usar esses organizadores modulares, transparentes, pra ir colocando exatamente essas coisas. Chupeta, porta-chupeta, todos esses cremes, todos esses cuidados que a gente tem e ficam sempre à mão, né? Pra gente poder pegar. É super fácil de limpar. Você monta, eles se adaptam a qualquer gaveta porque você vai montando de acordo com a sua necessidade, tá? E visualizar também. Abriu, tá ali, tudo rápido, pegou o que você precisa e manda bala na troca. Com os produtos, cuidado com quantidades. Eu sei que às vezes a gente viaja e a oferta é muito grande, enfim, mas às vezes a gente traz uma quantidade muito grande e acaba passando a validade ou às vezes até cada pessoa, uma pessoa, cada bebê é um bebê e eu, assim, pra um filho eu usei uma fralda e pra outro eu usei outra porque a fralda de um dava alergia no outro. Então, é muito diferente, né? Então, às vezes a gente, ai, minha amiga falou que esse creme é maravilhoso, ótimo, mas às vezes você vai colocar no bebê e vai dar uma certa alergia nele e aí você vai ter que trocar e de repente você trouxe uma quantidade muito grande e você vai ter que passar pra frente, tá bom? Então, se atente a isso. Para os envelopes de maternidade, já é legal você ir montando. Pra não ter, eu sei que a gente pensa nisso com muito carinho e na hora a gente não quer que, a gente não vai estar lá, né? Então, a gente quer que o bebê venha bonitinho, como a gente planejou com a roupinha, com a manta combinando, às vezes até uma coisa que a avó fez, a mãe fez, enfim, então, vale a pena todo esse cuidado. Então, com cada envelope que você for colocando, já coloca a manta, com a roupinha, com... Você vai precisar colocar um body por baixo, mesmo que tenha um calçudo da roupinha de tricô, tem que ter o calçudo de algodão, luvinha, gorrinho, tudo bonitinho, um paninho de boca, de repente você leva à parte uns dois paninhos de ombro, uma toalha, uma toalha fralda, tá? Que você vai dar o primeiro banho lá, vai aprender como é que faz. Então, já deixa tudo isso separadinho na mala. Eu acho que de cinco a seis conjuntinhos é mais do que suficiente, porque você vai usar uns quatro e os outros dois é aqueles pequenos acidentes que podem acontecer de sujar ou de não servir, enfim, e aí você já tem como segurança. Procure fazer essa organização com o tempo que você possa sentar na sua poltrona de amamentação e ficar literalmente babando, porque vale a pena cada segundo, é um momento mágico, é um momento incrível, incrível mesmo, e é muito gostoso saber fazer tudo isso com muita tranquilidade, lavar as roupinhas, separar, categorizar, separar por tamanho, ter esse cuidado enquanto a gente tem tempo para fazer isso, aproveitando agora também que a gente está em casa, ter esse tempo aí, pelo menos assim, a gente nunca sabe, às vezes tem bebês que adiantam, então a gente estava ali planejando para duas semanas para frente e de repente, bom, estourou a bolsa, então é legal pelo menos assim, beirando as 35, 36 semanas já deixar tudo isso organizadinho, bonitinho, para a chegada desse príncipe ou princesa que está a caminho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa compartilha aqui comigo, eu vou trocando as dúvidas, até ideias também, são sempre muito bem-vindos. Música Legenda Adriana Zanotto